eu troquei a câmera porque a memória estava cheia da outra câmera aliás eu pensei que tava usando eu uso uma outra câmera pequena que essa é quem é uma action 4 câmera de ação muito boa que eu utilizo para fazer os vídeos aqui na não tá querendo desligar aqui na sala de leitura mas é o seguinte ficou cheia bateria tive que trocar a câmera e vamos continuar conversando aqui nenhum corrupto deixou de ser corrupto nenhum corrupto foi para a cadeia e eu tive esse vídeo desmonetizado pelo youtube sob a alegação de que eu não coloquei a data é de um determinado acontecimento em que o lula era chamado de lula ladrão teu lugar é na prisão o povo de guarapuava fazendo uma grande manifestação contra a passagem dele pela cidade na primeira parte do vídeo eu chamo a o vídeo propriamente dito da manifestação das pessoas na câmara municipal e na segunda parte eu disse que a partir de 2018 o elemento de garanhuns é o farsante de garanhuns que ele é um farsante é um criminoso todo mundo sabe ele passou a ser hostilizado nas cidades do sul e sudeste mas nem isso foi suficiente uma agência de checagem chamada comprova que é exatamente do sudeste eu vi que essa agência depois eu fiz uma consulta tem muitos materiais para desqualificar descredibilizar as publicações de indivíduos bolsonaristas no caso é indivíduos que defendem o presidente bolsonaro do próprio grupo mais ligado ao presidente bolsonaro eles têm lá é material que busca desqualificar e transformar em fake news esse material eu recebi um questionamento a pessoa me perguntando se por que que eu não tinha colocado a data daquele daquele acontecimento eu digo olha eu recebi essa informação de um outro canal citei o canal lá no meu vídeo que é o canal brasil simples não tinha nenhum motivo para imaginar que ele tivesse cometido alguma impropriedade como de fato não cometeu e ao final do vídeo citei o fato de que depois de 2018 o farsante de garanhuns ou presidiário temporariamente em liberdade passou a ser hostilizado em todas as cidades das regiões sul e sudeste não foi o suficiente mesmo assim o youtube desmonetizou o vídeo e o retirou do ar eu apresentei uma contestação também não adiantou de nada youtube manteve o seu posicionamento alegando que poderia estar contribuindo com a desinformação mas como é que eu estava contribuindo com a desinformação se em todos os lugares onde o lula chega ele é hostilizado ele é hostilizado também no nordeste que é considerado a joia da coroa para os petistas desde a eleição 2002 e eu não consigo entender onde é que você tirou de contexto eu até citei o fato de que em 2018 eles simularam um ataque a um ônibus da caravana governamental aliás da caravana de campanha do lula que se pretendia governamental no futuro próximo e isso foi colocado como suspeito pelo delegado que investigou o caso porque porque a bala teria saído assim teria sido desferida assim então naquele local era preciso que a pessoa tivesse atirado de uma calçada alta não tinha calçada bom não foi considerado isso não foi considerado como o fator preponderante mas eu citei esse fato e eles consideraram que eu desinformação não ter citado a data do primeiro do vídeo inicial que era onde as pessoas gritavam lula ladrão teu lugar é na prisão e aí desmonetizaram simplesmente desmonetizaram e não adianta nada eu apresentei o recurso eles disseram que estava mantida desmonetização e o banimento do vídeo então fiquei muito triste porque primeiro de tudo é um trabalho que você realiza um trabalho com seriedade aqui eu venho aqui eu faço investimentos aqui eu tenho muitos equipamentos que eu já utilizo para gravar os meus vídeos o canal embora seja relativamente novo e que sofre também uma perseguição muito grande é de grupos do PT do PCdoB do PSOL do PSB grupos que se organizam sobre a fachada de verificadores de conteúdo porque verificador de conteúdo é que trabalha apenas para o PT porque que esses verificadores de conteúdo não têm autonomia para verificar em nome de qualquer que seja a pessoa entendeu e porque que o próprio youtube no início em que o vídeo foi publicado é colocou como nenhum problema então não tinha nenhum problema de repente passou a ter um problema muito sério e aí eles terminaram por desmonetizar o vídeo me deixou profundamente contrariado mas é isso né acho que quem tá nessa luta que nós estamos pela informação chega a ser um pouco cansativo né chega a ser um pouco desestimulante é você conviver com esse tipo de coisa eu sempre respeitei e respeito continuarei respeitando a plataforma acho que o youtube é hoje a plataforma que mais agrega conteúdo valoroso para o conhecimento humano é a plataforma que mais distribui renda para todos os povos do planeta gente que está na somália a gente está no afeganistão gente que está no curdistão gente que está no irã no irá que onde existe a perspectiva de uma internet livre mesmo quando não existe as pessoas conseguem furar barreiras e publicar seus conteúdos no youtube lutando pelas boas causas como agora combatendo o bom combate no tocante a questão da guerra da Ucrânia a gente é a favor da autodeterminação da Ucrânia e contra a tirania de Putin exatamente porque ele representa uma postura tirânica e não tem nada a ver com avaliação geopolítica quando ele justifica a sua invasão à Ucrânia ao dizer que aquele país teria aberto as portas para a OTAN a Ucrânia é um país livre a Ucrânia pode abrir as portas para quem quiser pode abrigar dentro do seu do seu território qualquer cidadão de qualquer parte do mundo basta que seja determinado pelo governo basta que seja determinado pelas autoridades instituídas e constituídas então é isso aí pessoal esse era o nosso motivo de vir hoje aqui mas eu vou continuar não tem já eu não tenho motivo para desistir embora os corruptos continuem sendo corruptos os corruptos continuem livres e fazendo das suas corrupções ou denúncias vazias como essa que foi uma denúncia vazia eu eu repito veementemente que o vídeo ele tava correto ele não ele não omitiu a informação de que a partir de 2018 o meliante de garanhuns começou a ser hostilizado e a sua passagem por Guarapuava em Santa no Paraná foi contestada com passeatas e manifestações na própria Europa inclusive teve um voto de repúdio aprovado na Câmara Municipal de Guarapuava e a verdade ela ela não encontra barreiras você pode até sofrer momentaneamente ser prejudicado momentaneamente mas ela depois avança e vai para diante eu sei que isso aí foi só uma fase foi só um momento e a gente vai continuar com o nosso trabalho cada vez mais altivo e defensor das liberdades da informação Tony Rodrigues além da notícia